Mas eu acho muito que é isso, é a formação, é a cultura, é o trabalho que existe, é claro que também estrutura, investimento. E como liga, que acho que foi até a pergunta do Túlio, você acha que a Liga Brasileira, a NBB, ela está no top 5, mundial, top 10? Em que lugar a gente está? É difícil falar isso. Quais são os mais fortes do mundo hoje? A CB, acho que existe a primeira liga europeia, que é a Euroliga, acho que abaixo da NBA. De estrutura, ou não tão abaixo assim, está a Euroliga, que é onde jogam esses super clubes aí. Real Madrid, Barcelona, o EFES, que é agora da Turquia, que é o atual bicampeão da Euroliga. Aí você pega o Olympiacos, o Panathinaikos, que na verdade são todas equipes de futebol também, time de camisa. O Bayern agora está também, de Munique. Então a gente vê que são muitas equipes que são equipes fortes de camisa, e isso gera também uma visibilidade, então faz com que a Liga também fique um patamar maior. Mas eu acho que é uma Liga Europeia. Mas assim, a ACB, que é a Liga Espanhola, na minha opinião, também é muito forte. É muito forte. O Flamengo de hoje faria bonito numa Liga Europeia dessas? Cara, o Flamengo eu acho que é um time diferente. Eu acho que o Flamengo, ele tem, por exemplo, esse último elenco que o Flamengo fez, eu gostei. Achei que talvez faltou um pouco no final, um pouco realmente aquela chegada. Mas era um bom elenco, eles tinham bons jogadores. Mas eu acho que tem uma estrutura muito boa para isso. Mas é diferente, cara. O jeito que se joga e o jeito que é, por exemplo, eles jogaram a final contra o Burgos. O Burgos foi o último colocado da Liga ACB. Entendeu? Então você vê, às vezes, a disparidade que é de você jogar, por exemplo, com o Real Madrid, com o Barcelona. Mas eu acho que essa diferença está diminuindo cada vez mais. Agora, o nível da Liga toda, eu acho que ainda está... Por exemplo, a gente joga a Liga Africana. Lá a gente jogou, por exemplo, nós jogamos a final contra o Monastir, que é o time da Tunísia, que a gente acabou perdendo para eles e que vai representar a África na Intercontinental. São times fortes. São todos jogadores que são jogadores ex-NBA, jogadores que já jogaram em grandes times da Europa. Então é uma liga forte também. Então, não sei. Eu acho que tem várias ligas no mundo que podem estar ali do nível do NBB. Eu não acho que o NBB é uma das primeiras ligas do mundo em nível de competitividade, não. Mas eu acho que para a estrutura do Brasil... Não, sem dúvida. Cinco anos atrás. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que a cada ano ela tem evoluído, acho que ela tem melhorado. Até porque também as estruturas estão exigindo isso. Então a gente já vê, por exemplo, algumas estruturas como Flamengo, Franca, Minas, próprio Pinheiros, o São Paulo agora também, que estão começando a trazer também jogadores bons. O Flamengo agora montou um super time e acho que ainda vai reforçar ainda mais, realmente para poder ganhar aquilo que precisa ganhar e tudo que vai disputar. Então eu acho que tem essa competitividade, mas acho que tem outras ligas do mundo que também são tão competitivas quanto. Tá, mas e a estrutura do Flamengo hoje? Ela é top? Ela é do nível internacional para o basquete? Eu acho que sim. Eu acho que o elenco... Pode melhorar. A estrutura do clube. Eu acho que assim, acho que é... Hoje o Flamengo tem tudo que precisa, eu acho. Talvez se tivesse uma quadra melhor para ele poder treinar, não que a Gávea seja ruim, mas eu acho que pode ser melhor para o nível que o Flamengo quer jogar, o nível que o Flamengo quer atuar. Eu acho que pode ser melhor, como por exemplo fez o futebol. O Ninho não era ruim, mas deixou muito melhor. Aí sim, porque assim, tem a expectativa que você tem de resultado e o que você tem de realidade. Eu acho que você precisa alinhar isso, porque a expectativa sempre vai ser alta. Você não tem como no Flamengo, como eu falei anteriormente, não tem como no Flamengo... É uma megalomania, né? Não tem como no Flamengo você falar, eu vou disputar um campeonato. Não, você tem que ir para ganhar o campeonato. Não tem como. Só que você tem que também ter a estrutura compatível para isso. Com quem você vai disputar esse campeonato? Como que são os outros lugares? Cara, eu vejo, por exemplo, na África. Eu falo, África. Putz, a África, como é que... Cara, na África tem lugares... É o Petro de Luanda, né? É o Petro de Luanda. Cara, na África tem lugares que você fala assim, cara, como é que pode... Por exemplo, a gente joga em Ruanda, as finais. A gente jogou também no Senegal. Você vê a estrutura que tem no Egito, ali onde o Flamengo jogou... Fantástico, a Arena, né? Pô, é um negócio sensacional. Melhor até que no Brasil ou equivalente? Não, melhor. Melhor, melhor. É melhor, assim, tem coisa assim... Falta o Ninho Durubu por basquete? Falta. Eu acho que isso aí, eu acho que dá uma... Se o Flamengo tivesse isso realmente, assim, ia falar, cara, esses caras são realmente diferentes no continente, assim. E realmente pra jogar. Por exemplo, eu fui... Eu visitei o Real Madrid, eu estive no Real Madrid um tempo. Você vê o centro de treinamento do Real Madrid e você fala, cara... De basquete. De basquete. De basquete. Na cidade do Real Madrid, onde fica lá toda a estrutura do basquete. Você vê, são cinco quadras, uma do lado da outra, fora o ginásio que eles jogam. Ou seja, é diferente. Valência, por exemplo, que é uma outra... Mega clube também. Sabe? São coisas que acho que, às vezes, pra estrutura do basquete, se o Flamengo tivesse isso, iria ter, né? Ia construir lá a Arena McDonald's que ia ter e acabou não saindo. Mas eu acho que, assim, é fazer o melhor que você tem na condição que você tem, né? Até que você tenha uma condição melhor pra fazer melhor ainda. Cortela de volta. Cortela também. Mas essa é o que realmente você precisa pensar pra fazer e acredito que é isso que o Flamengo faz. É, e o Flamengo poderia ser até porque, assim, eu acho que no Brasil, olhando o Brasil, até pela história, tanto da seleção, os times, a qualidade dos times, as disputas, né? Cada ano vai ficando cada vez mais... A rivalidade vai aumentando, a qualidade das equipes também. Mas, por exemplo, se o Flamengo chegasse e falasse assim, olha, eu vou investir aqui, eu vou além até daquela arena da McDonald's lá que queriam construir. Mas Chico Cozzi falou, pô, vou construir aqui um CT, sei lá, o Real Madrid tem cinco quadras, eu vou montar um CT com três, né? Tipo, um pro profissional, pra base, né? E vamos trabalhar aqui. De repente, o Flamengo poderia ajudar até, porque tem muita visibilidade, só por ser Flamengo já é uma coisa, né? Sem dúvida. É grande. E poderia ajudar no futebol. O Flamengo tem uma responsabilidade, né? Também. De puxar esse... Também. Não, eu falo isso porque, assim, a gente olha pros Estados Unidos, é... Assim, você tava falando, né? Já desde lá da base, o cara já lá no começo dele no colégio já tem o basquete. E isso já tem no lance da cultura própria mesmo, você pega qualquer história, né? Nos Estados Unidos, você vê que o cara ali torce pra um time de basquete, jogou basquete ou joga basquete de forma recreativa, no lazer. A gente no Brasil tem muito pouco isso, que aí entra essa questão que você falou da cultura e de como eles vão também. Aí eu já não sei porque eu não acompanho tanto, né? Mas a gente fala aqui, por exemplo, isso só é falado também quando tem Olimpíada. Quando tem Olimpíada, se fala, ah, um investimento no governo, não sei o quê, que nós temos que fazer acontecer, esse é só o diferencial, você acha que... Porque, por exemplo, sei lá, a gente tá falando aqui de África, de Israel também, você pode chegar ali, eu chego com muita grana, invisto aqui um dinheiro, falo, vou montar aqui um puta centro de treinamento, vou investir muito dinheiro pra poder brigar com os Estados Unidos aqui. Qualquer governo, sei lá, de qualquer país aí, principalmente país que tem muito petróleo aí, vou investir. Bastaria ou não? Ou o americano tem algum outro diferencial que você vê que não é só investimento do governo ali, ou só porque eles olham durante o ano inteiro, a gente olha... É, foi o que eu falei no início, assim, eu acho que tem, essa é uma parte, que pra mim é muito importante, mas é a parte da cultura também, né? É muito cultural. É muito cultural. Eles têm o drive já preparado. É, você trazer isso desde o início, realmente, nas escolas, você vê a quantidade, né? Eu acho que, assim, pra melhorar realmente o basquete no Brasil, hoje você precisa trabalhar realmente primeiro com a formação dos formadores, né? Com quem vai formar esses jogadores, pra que você possa depois ter opções, né? Ou então você vai ficar dependendo de que esse alguém tenha evoluído em algum outro lugar e você traz pra representar o seu clube onde você investiu. Por exemplo, vamos dizer, se o Flamengo tivesse a estrutura de fazer um ninho do basquete, né? E você ia precisar dos jogadores, e que jogadores você vai trazer? Sim. Entendeu? Então é um negócio, se você for pensar a médio e longo prazo, sim, pode ser que ali você consiga formar. Mas hoje, a curto prazo, você vai ter que trazer alguém que já tá formado. Quem formou? Quem formou? Aonde? Entendeu? Então você vai depender também, por exemplo, o Flamengo sempre tem quatro estrangeiros, que acaba trazendo pra equipe, né? Pra poder fortalecer a equipe. Eu acho que isso aí, se você pensar também, quem são os brasileiros que você colocaria pra você poder fazer também uma equipe forte. Entendeu? Então eu acho que tudo isso tem que ser muito bem pensado, analisado, porque não é só assim. Eu vou fazer uma estrutura, eu vou botar dinheiro aqui, que vai dar certo. Se der também, pode ser um negócio de curto prazo. Não sei se vocês lembram, teve uma época aqui no Rio, que teve o time do Oscar até o Telemar. Quanto tempo durou isso? Muito dinheiro. Era um super time. Eles pegaram os jogadores, os melhores jogadores de cada equipe ali, trouxeram pra cá, durou pouco tempo. Então eu acho que se você quer ter realmente uma coisa duradoura, você tem que criar essa cultura. Eu acho que o Flamengo já tem essa cultura. Mas eu acho que você precisa criar também essa cultura da formação, que é o que o Flamengo tá tentando fazer. Eu vejo muito isso, eu acompanho bastante. Eles estão tentando fazer um trabalho das categorias de base, com uma metodologia de trabalho do Flamengo. Acho que isso é uma coisa interessante que eles estão fazendo. Mas é um negócio pra médio e longo prazo. Isso aí tem que se estruturar melhor. Acompanhado. Mas acho que tá assim, eles estão com essas ideias de fazer isso. Uma metodologia de vender, por exemplo, como tem as franquias de escolinha do futebol, isso também se criado no basquete. A gente já vê a franquia, por exemplo, em Blumenau, que tem o Flamengo Blumenau, que joga lá uma outra competição. Tinha que botar em todas as comunidades do Rio de Janeiro. As escolas, né? Muita visão social também. Na época que eu tava até falando, eu falei pro Marcelo, a gente fazer tipo uma parceria com algumas escolas e colocar treinadores nossos nessas escolas e criar tipo uma umas escolinhas mesmo do Flamengo dentro dessas escolas. Porque acredito que ali também tem. Às vezes nas comunidades você vê... Cara, eu vejo, por exemplo, na África. Na África é impressionante, sabe? A quantidade de praticante que tem. Até, por exemplo, em Angola, onde eu tô, o basquete é mais que o futebol. Então, você vê, por exemplo, você tá passando... Em Angola, você fala português, português, né? É, você tá passando nos lugares e você vê os caras jogando na rua. Assim, é normal, é normal na rua. Mais basquete que o futebol em Angola. Mais basquete que o futebol. E olha que lá agora, o Petro, né? Que é esse clube que eu tô... O futebol foi muito bem agora. Foi muito bem. Eles jogaram essa Copa da África, perderam só pro campeão. Acabaram saindo na semifinal. E... Acho que foi o Riad de Marrocos que acabou ganhando a competição. E o Petro perdeu aí na semifinal. Acho que foi o único time que acabou ganhando. Foi também no saldo lá e acabou o Petro perdendo de ir pra final. Mas acho que assim, mesmo com toda essa visibilidade, o basquete ainda... Porque o país que tem mais título do basquete na África é Angola. Então, eu sei como é forte. Dirigi também, logo que eu cheguei, dirigir a seleção de Angola, né? A duas janelas da FIBA, que classificou pro afro-basket, né? Que é a competição da África lá. Que é o que o Brasil tá jogando agora. Então, acho que tem essa visibilidade, tem... E a gente vê que tem esse potencial. Eu acho que aqui, se você fizer alguma coisa nas comunidades e tal, também vai aparecer muito. Que vai pintar de fera. Vai aparecer muito. Mas você precisa de alguém que vá, que faça, que forme, que tenha a capacidade de transformar. Porque, às vezes, não é só você ter o talento. É você utilizar esse talento pra que ele desenvolva.